Aula de Sistema Reprodutor Masculino, parte 2. Agora nós vamos falar sobre a produção dos gametas em duas fases, a espermatogênese e a espermiogênese. Como eu disse, a produção dos espermatozoides pelas células da linhagem espermatogênica passa por duas etapas bem distintas. A primeira etapa é chamada de espermatogênese, que acontece a especialização das espermatogônias até a sua fase de espermátides. Isso quer dizer, então, que as espermatogônias do tipo A se transformam nas espermatogônias do tipo B, que se especializam em espermatócitos primários, que se diferenciam em espermatócitos secundários e vão dar origem às células chamadas de espermátide. Nessa fase, as células da linhagem espermatogênica passam para a segunda etapa, que é chamada de espermiogênese. Nessa fase de espermiogênese, acontece a especialização das espermátides e a fase final de formação dos espermatozoides, que é quando os espermatozoides, os espermátides passam um processo de perda de excesso de citoplasma, compactação da cromatina, na desenvolvimento de flagelo, e ela vai se transformar na célula madura, que é o espermatozoide. Esse ciclo todo nos seres humanos acontece em aproximadamente 64 dias. Então, leva 64 dias desde a espermatogônia e se diferenciando até que aconteça a liberação da espermátide adulta. Vamos começar falando sobre a espermatogênese, que é a primeira fase, e a formação das espermátides. Então, a primeira célula é a espermatogônia do tipo A, que é a célula-tronco, que vai se proliferando e vai manter aquele túbulo seminífero ativo, ou seja, vai repor todas as células do túbulo seminífero. Essas células de espermatogônia, então, fazem mitose, principalmente aquela mitose simétrica. A partir de um certo momento, essa espermatogônia começa a se especializar e se transforma em espermatogônia do tipo B, que começa a fazer mitose assimétrica. Essa mitose assimétrica, ela ajuda a aumentar a quantidade de células desse túbulo seminífero. Então, por várias mitoses, essas espermatogônias vão aumentando em quantidade. O próximo passo é a diferenciação em células chamadas espermatócitos primários. Os espermatócitos primários são células que ainda contêm os 46 cromossomos, ou seja, são células diploide, mas já têm alterações morfológicas. Elas são células maiores, com um núcleo mais aparente, é mais fácil de identificar numa coloração morfológica, num corte histológico, porque elas são células maiores com o núcleo bem frouxo. A partir desse momento, os espermatócitos começam a fazer o processo de divisão celular chamado de meiose. E aí, eles quebram o seu cromossomo na metade, quando fazem a divisão, e se tornam, então, os espermatócitos secundários com 23 cromossomos, que são os considerados células haploides. Muito bem. Esses espermatócitos secundários começam a se especializar para a sua próxima etapa, chamada de espermátide. A espermátide, ela é a última célula antes da formação do espermatozoide, propriamente dito, e a espermátide passa por uma série de alterações morfológicas, estruturais, que vão transformar ela no espermatozoide, como nós conhecemos. Então, ela tem perda de citoplasma extra, que são chamadas de corpos residuais, dá para ver que o núcleo se torna bem compacto, menor, começa a surgir o desenvolvimento do flagelo, então, o flagelo começa a se desenvolver quando a espermátide começa a amadurecer. Mas, então, essa fase entre a espermatogônia do tipo A até a espermatogônia do tipo B, espermatócito primário, espermatócito secundário, e espermátide é chamado de espermatogênese. Tem vários fatores que influenciam a espermatogênese. Por exemplo, alguns hormônios, como o folículo estimulante, o luteinizante, até mesmo a testosterona, pode influenciar nessas etapas de especialização. Um outro fator é a temperatura. Nós sabemos que precisa de uma temperatura um pouco mais baixa, de aproximadamente 35 graus, para que as células consigam passar por esses processos de diferenciação. Temperaturas altas, acima de 37, podem comprometer a diferenciação dessas células e o processo de espermatogênese. Então, aqui tem um corte histológico mostrando algumas das células nessas etapas. Então, os núcleos maiores que ficam na base do túbulo seminífero são os núcleos das células de Sertoli, que são aquelas células de sustentação. Nós não vamos olhar para elas por enquanto. Vamos olhar para essas células que têm um núcleo menor, que são as células da linhagem espermatogênica. Então, as primeiras, mais próximas da base do túbulo seminífero, são as espermatogônias. É difícil identificar quem é a espermatogônia do tipo A e do tipo B, porque morfologicamente elas são semelhantes. Só precisaria fazer uma análise proteica, uma análise gênica, para a gente conseguir diferenciar uma da outra. Mas elas costumam ficar na base do túbulo seminífero. A próxima etapa de diferenciação é se transformar em espermatócitos. Os espermatócitos são células que se diferenciam pela morfologia. Aqui dá para ver alguns espermatócitos que são maiores. O núcleo é mais avantajado. Dá para a gente notar morfologicamente quando a célula se transformou em um espermatócito. Espermatócitos primários e secundários também são morfologicamente difíceis de identificar, mas geralmente os mais próximos do lúmen já são os espermatócitos secundários, e os mais próximos da base do túbulo são os espermatócitos primários. A próxima etapa é se transformar numa espermátide. A espermátide é aquela célula que vai passar por processos de diferenciação morfológica, estrutural. Então, o núcleo se torna mais compacto, essa espermátide perde parte do citoplasma, ela começa a ficar mais próxima do lúmen, vai desenvolver um flagelo. Então, vamos dizer que isso aqui é o núcleo de uma espermátide, ela já perdeu parte do seu citoplasma, ela está próximo do lúmen, e vai estender um flagelo que vai ficar solto na região luminal do túbulo seminífero. A próxima etapa, então, é a transformação da espermátide num espermatozoide propriamente dito. Só revendo com outra micrografia as mesmas células, nós temos as espermatogônias próximas da base do túbulo seminífero, aí nós temos células maiores com citoplasma maior, que são as células espermatócitos. Essas células vão perder muito do seu citoplasma, vão condensar e vão se transformar em espermátides. Aqui já temos umas espermátides em processo de diferenciação. Então, o núcleo bem condensado e parte do seu citoplasma se transformando já para virar um corpo residual. E aí as células conseguem entrar na última etapa, que é a etapa chamada de espermiogênese, que é a especialização da espermátide. Então, depois que o espermatócito se transforma em espermátide, essa célula está apta a se transformar no espermatozoide através desse processo chamado de espermiogênese. A espermiogênese é a fase final da formação do espermatozoide e contém algumas etapas muito importantes que precisam ser cumpridas para o espermatozoide se tornar funcional. Eu comparo essas etapas da espermiogênese como se a gente fosse fazer uma viagem longa de moto, por exemplo. Então, o espermatozoide vai ter que andar um caminho muito longo no sistema reprodutor feminino usando apenas o seu flagelo como estrutura motora. É a mesma situação que se a gente fosse atravessar o país, por exemplo, em cima de uma moto. Então, a gente vai atravessar uma distância muito longa em cima de uma estrutura motora, que no caso aqui é a moto. Para isso, as células espermátides precisam passar por uma etapa de adaptação, que é chamada de espermiogênese. Ela sofre muitas alterações morfológicas. Então, essa aqui é a espermátide com núcleo grande, com muitas mitocôndrias distribuídas, suas organelas distribuídas. E quando ela começa a entrar na etapa de espermiogênese, ela sofre algumas alterações morfológicas. A primeira estrutura que aparece durante a espermiogênese é o acrossomo. Então, começa a se formar o acrossomo, que é uma vesícula que vai conter enzimas hidrolíticas e proteolíticas que vão ajudar o espermatozoide a quebrar as barreiras que o óvulo vai impor. Então, começa a surgir o grânulo acrossômico, que vai se transformar na vesícula acrossômica, e depois um capuz acrossômico, por fim, vai se transformar no acrossomo propriamente dito, que é uma vesícula que contém enzimas proteolíticas e hidrolíticas. Então, uma etapa importante da espermiogênese é a formação do acrossomo. Outra etapa importante é o desenvolvimento do flagelo. Flagelo é a estrutura motora, Então, essa célula vai ter que seguir por um longo caminho através de seus próprios meios. Nisso, ela começa a desenvolver essa estrutura chamada flagelo, que vai se alongar e se tornar motora. É a mesma coisa da moto. Então, vamos dizer que o acrossomo, então, seja o capacete do motoqueiro, e o flagelo é a nossa moto propriamente dita, que é a estrutura motora. Como essa célula vai andar um longo período, ela vai percorrer uma distância muito longa, ela tem que levar o estritamente necessário, ela tem que se livrar de toda a bagagem extra. Então, a outra etapa da espermiogênese é a perda de grande parte do seu citoplasma, que vai se transformar em corpos residuais. Então, muito do citoplasma extra e sobressalente vai ser separado. A célula vai se livrar desse citoplasma, porque tem que levar só o estritamente necessário, porque é uma viagem longa. E o que é o mais importante? É um núcleo. E para fazer esse núcleo chegar lá, precisa de mitocôndria e de flagelo. Muito do citoplasma vai ser eliminado, e esse citoplasma vai se transformar em corpos residuais. Então, usando aqui a nossa situação de uma viagem longa de moto, imagina que você vai ter que levar só o essencial para essa viagem longa. Então, na mala ou na mochila que você vai levar, você não vai colocar oito pares de sapato, você não vai pôr secador, você não vai levar cinco jaquetas diferentes. Então, você vai levar o estritamente necessário, e vai se livrar de tudo que é excesso, tudo que é bagagem extra que você não vai usar. Por fim, existe a condensação e o alongamento do núcleo. O núcleo no espermatozoide, ele não vai ser usado para sintetizar proteínas, por exemplo. Então, ele não precisa estar frouxo, ele pode estar extremamente condensado. E é isso que a célula faz. A célula espreme o máximo possível o seu núcleo, porque é a parte mais importante da célula, e condensa o máximo possível para que ele fique protegido durante a viagem. Além disso, ele também adquire a forma que é mais própria ou mais específica para que a viagem aconteça. Então, ele se torna alongado para facilitar a movimentação dentro do sistema reprodutor feminino. E esse é o processo de espermiogênese. Então, formação do acrossomo, desenvolvimento de flagelo, perda de citoplasma residual, e condensação do núcleo e alongamento. Vamos ver de novo essas etapas. Então, eventos morfológicos da espermiogênese. Desenvolvimento do acrossomo, que é aquela vesícula acrossomal, começa com uma vesícula pequena que vai se desenvolvendo, no fim do desenvolvimento, ela contém enzimas proteolíticas e hidrolíticas. Acontece também o desenvolvimento do flagelo. O centríolo mais distal forma uma cauda do espermatozoide. Então, aqui tem o exemplo de um centríolo proximal e esse é o centríolo distal. Esse centríolo distal que vai dar origem ao flagelo. Existe também a migração e reorganização das mitocôndrias. As mitocôndrias são estruturas importantes para dar energia para o batimento flagelar. Então, elas vão ser realocadas numa posição bem estratégica no espermatozoide que é próximo ao flagelo. As mitocôndrias que estão distribuídas nos citoplasmas começam a se realocar próximo ao flagelo para dar energia para o batimento flagelar. E, por fim, tem o alongamento e a condensação do núcleo. Ele se torna bem condensado porque não vai ser utilizado para leitura e produção de proteína e ele se torna alongado para ajudar na etapa de movimentação dessa célula. Aqui tem uma microscopia eletrônica de transmissão mostrando o núcleo bem condensado e alongado. e aqui na porção mais frontal a nossa vesícula chamada de vesícula acrosomal contendo as enzimas proteolíticas e hidrolíticas. Essa é uma outra microscopia eletrônica mostrando o núcleo bem compactado. Ele começou a se alongar. Aqui na porção frontal nós temos o acrosomo e na porção distal começa o início da formação do flagelo. Então, o espermatozoide é composto de quatro porções nas células. Lembrando, o espermatozoide é uma célula única mas que contém quatro compartimentos distintos. Um é o flagelo que é a estrutura motora. O flagelo é composto de feixes de microtúbulos que se deslizam uns sobre os outros na presença do ATP. Esse deslizamento dos microtúbulos consegue proporcionar a célula para frente através dos batimentos flagelares. Logo à frente do flagelo tem uma concentração grande de mitocôndrias. As mitocôndrias vão dar o combustível necessário para o batimento flagelar. Então, as mitocôndrias vão prover o ATP para que os batimentos flagelares consigam acontecer e a célula consiga se movimentar. Na frente da concentração de mitocôndrias nós temos o núcleo. O núcleo é a porção mais importante da célula mas não pode existir sozinha. O núcleo contém a carga genética haplóide que é altamente condensado nos espermatozoides. E mais na frente do núcleo nós temos a nossa vesícula acrosomal ou acrosoma. Essa é uma organela intracelular que contém altas concentrações de enzimas proteolíticas que são capazes de quebrar proteínas. Que proteínas são essas que elas quebram? As proteínas de proteção dos óvulos que são aquelas que estão contidas na zona pelúcida. Então o espermatozoide precisa quebrar a zona de proteção do óvulo que se encontra na zona pelúcida para jogar o seu material genético dentro do ovócito. Resumindo então no fim de toda a diferenciação das células da linhagem espermatogênica nós temos o espermatozoide. O espermatozoide é responsável pela contribuição genética genética ou gênica durante a fecundação porque ele contém um núcleo com DNA haploide. É uma célula que tem motilidade e consegue se movimentar no sistema reprodutor feminino por conta do flagelo. Tem mecanismos de reconhecimento espécie específico através de proteínas de membrana e consegue penetrar barreiras mecânicas e químicas impostas pelo óvulo através das enzimas contidas dentro do seu acrosoma. Uma curiosidade sobre e pílulas anticoncepcionais masculinas elas são possíveis e onde que elas atuam? Vários trabalhos já pesquisaram alguns fármacos, moléculas e compostos que pudessem auxiliar no controle de contracepção feita pelo indivíduo do sexo masculino. Nós temos as pílulas femininas muito bem estabelecidas já há muitos anos e os cientistas agora pesquisam sobre as pílulas contraceptivas que possam ser usadas pelos indivíduos do sexo masculino. Eu trouxe aqui um trabalho de 2012 mostrando que sim, é possível, existem algumas drogas, fármacos, no caso aqui, moléculas pequenas que podem inibir a contracepção de forma segura. porque ela precisa ser segura e ela precisa atuar em pontos específicos do sistema reprodutor masculino sem gerar sequelas. Então, nesse trabalho de 2012, os pesquisadores usaram camundungos e eles administraram uma droga e observaram, depois de três e seis semanas, como que estava o sistema reprodutor masculino. E eu trouxe os resultados aqui de três semanas com o uso desse contraceptivo masculino. Aqui desse lado são as micrografias dos animais controle. Então, vou pôr os controles desse lado. Controles. E aqui os animais tratados com essa droga que ajuda na contracepção masculina. Então, eles trataram os animais com essa droga e eles viram que a droga reduziu a área dos túbulos seminíferos. Então, temos a área do túbulo seminífero, aqui o epitélio germinativo do sexo masculino no animal controle. E depois de três semanas do uso dessa droga, eles viram que a área do túbulo seminífero já estava menor. Eles viram também que tinha menor quantidade de espermatozoides. Então, o número de espermatozoides que era menor do que os animais controle. E, além disso, a motilidade dos espermatozoides restantes ainda era menor. Além disso, o uso da droga não interferiu nos níveis hormonais que são produzidos no sistema reprodutor masculino ou que interferem no sistema reprodutor masculino. Mostrando uma certa segurança nesse método. Ao retirar essa droga, os túbulos seminíferos voltaram no seu tamanho normal, na sua área normal, a quantidade de espermatozoides normais e a motilidade normal também, mostrando que o efeito da droga se torna reversível a partir do momento que ela é retirada do sistema. Então, sim, é possível. Existem possibilidades de métodos contraceptivos masculinos e precisam ser analisados com cuidado só para ver se não tem efeitos a longo prazo. e não tem efeitos. Não tem efeitos. Não tem efeitos. Não tem efeitos. Não tem efeitos.